A criança é muito verdadeira e você lidar com criança é bom demais. Então, para mim, o lado bom do professor é esse, é a verdade. Claro, nossa família vive disso, porque a gente vende aula para as pessoas. Qual seria o seu puxão de orelha para quem está entrando na política, para quem deseja se candidatar, quem deseja servir a população através de um cargo político? O que conselho a senhora daria? Se você for uma pessoa de moral, que tenha boas intenções com essa Ilândia, de ser candidato, mostre o seu perfil, mostre a sua cara, vá para a TV e diga, olha, eu posso fazer isso, isso, aquilo, outro. Como agora você não pode mais dar dinheiro, está até mais fácil de ser candidato. Vá e cumpra o seu papel de cidadão. E o que eu queria, bom, eu já estou vendo a Ilândia quase toda bloqueteada, é um sonho da gente, né? Escolas boas, já tem uma faculdade aqui que também foi uma das minhas batalhas. Hoje, a Ilândia é uma cidade que pode dizer assim, de uma qualidade satisfatória. Mas se o meu prefeito estiver me ouvindo agora, nesse momento, eu gostaria de que ele realizasse mais um sonho da gente, porque a gente já tem campo de futebol, já tem quadro e tal, mas um teatro. Um teatro é a arte mais velha do mundo, mas é uma arte que nunca morreu. E se ele fizesse um teatro, porque isso é uma das metas dele, antes de ele terminar o mandato dele agora, eu acho que o povo o aplaudiria mais do que já está aplaudindo, porque um teatro é um lugar onde você pode mostrar a sua cara, onde passar informações, passar a cabeça boa, sei lá, filosofia, aquela coisa do dizer, né? Cultura, interagir com o público. Mesmo que fosse um teatro como aquele de Imperatriz, que só são para 200 ou 300 pessoas, mas que o senhor Demar fizesse um teatro em essa ilândia. É um dos meus sonhos. Ok. Está aí, então, a entrevista toda especial com a professora Tânia, e vai aí também o meu reforço, professora, que eu também, a minha formação na área de letras, e o meu reforço também ao seu pedido, porque realmente é o que a gente necessita um pouco mais de cultura, de arte, e um teatro que seria muito bom. Professora, para encerrar, faça aí a sua mensagem final para a população de Açailândia. Bom, meu filho, o que eu gostaria mesmo é que você faça bastante sucesso, que seu programa realmente seja muito bem-vindo à nossa cidade, essa parte cultural, nós estávamos precisando mesmo. Eu conheço vocês desde que vocês chegaram aqui, sei da dignidade da família e de vocês, porque não é um nem só dois, vocês são pessoas muito especiais, desde o seu pai, sua mãe, que são pessoas assim que a gente quer muito bem, e vocês merecem o espaço de vocês. Acabei de conhecer sua esposa, uma pessoa muito simpática, e eu sei que você vai encontrar muitas portas fechadas, mas também sei que as portas abertas vão ser muito maiores. Continue firme, faça o seu bom trabalho, se firme aqui em Açailândia, finca os seus pés aqui, e vamos levantar a cultura da nossa cidade com mais outras pessoas que têm por aí, fazendo televisão, sabe lá Deus como, né? Pegando mesmo pelo pé, só pelo prazer de fazer, igual a gente para dar aula, e que o seu público assimile essa mensagem que você quer passar. E que esteja tudo de bom, e para quem está me ouvindo, um abraço para todos vocês, e obrigado por ter ligado a sua TV e ter ouvido as minhas coisas meio loucas que eu falo de vez em quando. Ok, obrigado, Diatânia. Realmente, de coração, nós agradecemos, não só pela entrevista, mas pelas palavras dirigidas a nós e a nossa família, que realmente a gente sabe que isso é do coração. Que Deus abençoe a sua família, o seu trabalho, a sua escola, os seus alunos também, e segue aí o programa Em Focos com Rúbia Nova Costa. Veja a seguir. Alunos da Uva realizam festa de colação de grau. Eu volto rapidinho. Educar é ensinar a pescar, A cantar, a confiar e a jogar, É indicar o caminho a seguir, É dizer não, dizer sim, motivar, Acompanhar, dar carinho e mostrar, E há limites pra tudo, Menos pros sonhos que a gente tem. Educar é ensinar a pensar, A entender, a perguntar, querer ver, E também é mostrar como é bom, Poder fazer algo pra se orgulhar, É elogiar, ficar junto e mostrar, Que educar é tudo, Tudo pra melhorar o mundo que a gente tem. Fios e Formas, este é o salão para você, Mulher de Bom Gosto. Cuide da sua beleza no Fios e Formas. Reconstrução capilar, escova light, Luzes, escova francesa, Alongamento, aplique, escova definitiva, Cortes, coloração e mais. Pedicure, manicure, unhas decoradas e depilação. Venha para o Fios e Formas, Avenida Tassi do Caldas, 188, Fone 3538-0341. Fios e Formas, o bem-estar da mulher. E você que ainda não comprou o presente do seu pai, Ainda dá tempo, vá agora mesmo a Lilia Calçados, E escolha o presente do gosto do seu pai. São sapatos e tênis de várias marcas e modelos. São Ferracini, Kyldry, Olímpico, Riboc, Pênalti e muito mais. As melhores chuteiras, camisas de clubes, Bolsas, bonés, sandálias e muito mais. Você vai encontrar na Lilia Calçados. Ainda temos bolsa e malas para viagem, Carteira de bolso, tudo isso você vai encontrar, Já falei, na Lilia Calçados. O seu pai merece o melhor presente, E o melhor presente está na Lilia Calçados. Vá correndo, garanta já o presente do seu paizão. Lilia Calçados, fica logo ali na Taça de Caldas, No centro da cidade. O fone é 3538-1757. Você está assistindo o programa de fone, Não saia desde o sapato, a gente vai estar já. Fique ligado. E a pergunta de hoje é a seguinte, Qual foi a primeira rádio de Açailândia? Essa também está muito fácil. Se você souber, ligue para a nossa produção. O telefone é 9643-2862 ou 3538-2116. E agora a pizzaria Vitória está oferecendo um jantar. É um jantar. Então ligue e concorra. Pizzaria Vitória. Que tal saborear uma deliciosa pizza ou um jantar à la carte? Pois é, gente, a família, os amigos e venha à pizzaria Vitória. Aqui servimos pizzas e pratos dos mais variados gostos. Venha à pizzaria Vitória. Temos espaço para confraternização, recepção, aniversários e casamentos. Pense num lugar aconchegante. Pizzaria Vitória. Rua A, Casa 4, Vila São Francisco, atrás da UEMA. Ligue agora. Fone 3538-4674. Pizzaria Vitória. Você vai gostar. A UVA, Universidade Estadual Vale do Acaraú, Pola Açailândia, entrega mais 15 profissionais da área de gestão de pequenas e médias empresas. A colação de grau aconteceu sábado passado no auditório do Santa Maria Hotel. A solenidade oficial teve início às 19h30 e contou com a presença de autoridades, representantes da Reitoria da UVA, professores e a coordenadora do Polo de Açailândia. Padrinhos, amigos e familiares dos formandos lotaram o auditório. Depois dos discursos e juramentos, os concludentes receberam seus certificados. Ao final, a emoção tomou conta de todos, por terem chegado ao fim, depois de enfrentarem tantas dificuldades. Rucélio, depois de muita luta, muita determinação e fim à formatura, qual a emoção de estar se formando hoje? Tudo isso que você falou realmente é verdade. Depois de tanta emoção, depois de tanto sacrifício, hoje nós chegamos à reta final. Então a emoção é muito grande, nós sofremos muito, mesmo porque talvez, fazendo um balanço total da turma, eu talvez seja o aluno que mais sofreu por ser o aluno que passou mais tempo fora da sala de aula. Quando eu terminei meu segundo grau, eu passei aproximadamente 18 anos sem frequentar a escola e voltei praticamente com força total, embora com dificuldade. Mas hoje a emoção é muito grande. Eu me sinto muito feliz porque aqui eu estou em a presença dos meus familiares e são pessoas que sempre me apoiaram e até hoje, eles que me deram força para mim estar hoje aqui e é muita felicidade. A emoção é inigualável, entendeu? A gente, apesar de tudo, chegar agora como eu estou chegando, mas a emoção é grande demais, muito grande, muito gratificante, o esforço feito até agora e graças a Deus vai ser recompensado, por Deus quiser. Maria Luiz Oliveira, coordenadora do Polo da Uvem, a Sailândia, disse que era motivo de muita alegria estar entregando mais esta turma à sociedade. Disse ainda que a Uva vai se reestruturar para oferecer em breve mais curso àqueles que pretendem ingressar em um curso superior. Maria Luiz, qual a emoção de você, como coordenadora, estar entregando mais uma turma formada para a sociedade hoje? É uma satisfação muito grande em saber que eu estou colaborando com o desenvolvimento educacional e profissional de a Sailândia. Para mim, a satisfação é imensa e tenho minha parcela de colaboração, não só como coordenadora, mas como professora de estágio, onde a gente tem tido, assim, enfrentado muitas dificuldades, mas graças a Deus hoje nós estamos aqui neste momento de conquista. e eu, tanto eu quanto os formandos, tenho certeza nos sentimos como vencedores. Maísa, e a Uva daqui para frente, quais são os projetos? Olha, a Uva, ela está se reestruturando, o pessoal de São Luís está fazendo um planejamento para que a gente possa estar colocando em prática, onde nós vamos abrir vagas para novas turmas, não só do curso de gestão de pequenas e médias empresas, mas outros cursos sequenciais também. Depois da cerimônia oficial, os concludentes se reuniram com a família e convidados para um jantar que aconteceu na maçonaria Heitor Correia de Mello. Na cerimônia de apresentação dos novos profissionais na maçonaria, o clima era de total alegria e descontração, a felicidade estava estampada no rosto de cada concludente. Famíliares e amigos não deixaram por menos. Enfeitados com perucas coloridas e buzina na mão, fizeram a festa. A diversão foi total. A atração musical ficou por conta da banda GL. Música 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 Tirar pro mundo, tirar pro bar, as coisas viadas da América O cara era um aceso assim, havia mil carotas assim Eu tava em T-T-R-I-C, não sei o que eu queria ser Eu tava aqui, eu tava no verdade, mas eu não quero ir assim Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui E como eu, a mão de Deus, um dos, 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 um dos dos, um 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 dos, E o sol se não me enxergar, não se nos corajou Será que você se vê em mim? Será que você se vê em mim? Será que eu não me enxergar? Será que você se vê em mim? E nada que se acelera, ninguém é que vai nos obedecer Será que não sei responder, que nos temos a mais E nada que se acelera, ninguém é que vai nos obedecer Está terminando em Fox, obrigado pelo carinho da audiência E fique agora com o showbiz de hoje com a banda Xalão Não esqueça, dia 25 de agosto, a banda Xalão na Cedel Tenham todos um bom final de semana, uma ótima semana E até sábado que vem, neste mesmo horário E nada que se acelera, ninguém é que vai nos obedecer Temos um pouco da Tua alça, o Teu perdão, para viver longe de Ti, meu Senhor. Temos um pouco da Tua alça, o Teu perdão, para viver longe de Ti, meu Senhor. Temos um pouco da Tua alça, o Teu perdão, para viver longe de Ti, meu Senhor. Temos um pouco da Tua alça, o Teu perdão, para viver longe de Ti, meu Senhor. Temos um pouco da Tua alça, o Teu perdão, para viver longe de Ti, meu Senhor. Temos um pouco da Tua alça, o Teu perdão, para viver longe de Ti, meu Senhor. Temos um pouco da Tua alça, o Teu perdão, para viver longe de Ti, meu Senhor. Tua alça, o Teu perdão, para viver longe de Ti, meu Senhor. Tua alça, o Teu perdão.